Sempre tem alguém pedindo pra falar sobre Dostoyevsky. Eu gosto bastante do autor, tive o primeiro contato com ele lá no passado. Eu vou contar um pouquinho dessa história, mas também hoje, no vídeo de hoje, eu quero comentar sobre os meus favoritos desse autor que eu gosto demais. Alguns dizem que é difícil, em alguns casos sim, mas outros não. É bem fluido. Vem comigo saber quais os meus favoritos de Dostoyevsky. Eu vou começar com a história, como foi o meu primeiro contato com Dostoyevsky, que foi há muito tempo atrás, eu não lembro exatamente qual o ano, mas foi com Memórias do Subsolo, Memórias do Subsolo, esse livro aqui. Na época, eu via muita gente falando, reportando, e até em canais literários, que a literatura russa é algo muito distante, difícil, nem todo mundo consegue compreender. E nisso eu botei na mente, fiquei até remoendo por algum tempo, e me distanciou da literatura russa, até eu fiquei pensando, vixe, quando é que eu vou conseguir ler algum livro da literatura russa? Eu lembro que o meu primeiro contato, eu resolvi, assim, um belo dia, assim, eu vou tentar, vamos ver o que vai dar. Eu já tinha vários livros de autores russos aqui, e aí o primeiro que eu peguei foi Padre Sérgio, de Dostoyevsky, e aí eu me deparei com a leitura super fluida, eu disse, até no final, quando eu terminei de ler o livro, eu disse, é isso tudo, é isso tudo, porque, claro, tem uma mensagem incrível, mas não é nada demais, dá para entender. Então, partindo disso, eu comecei a ler outras coisas. Aí eu peguei, em um belo dia, Memórias do Subsolo. Esse tema, aliás, esse título me chamou muita atenção, Memórias do Subsolo, que é isso, é um homem que vive debaixo da terra, ali no subsolo, é basicamente isso, a gente pode utilizar isso como uma metáfora. Esse livro, ele me destruiu na época em que eu li, faz muitos anos, inclusive eu quero reler para fazer vídeo para o canal, que ainda não tem, mas eu lembro vagamente sobre essa história, que ela é dividida em duas partes, e na primeira parte, é aquela parte mais introspectiva de Dostoiévski, onde ele conversa com o leitor, porque aqui o narrador personagem, ele tem muito essa questão filosófica e de, basicamente, crise de existencialismo, mas também de qual o seu papel no mundo. Então, isso me abriu os olhos e me fez ver outras coisas, buscar outras coisas sobre esse tema. Eu acho que a partir desse livro, eu fui muito em busca de temas sobre o existencialismo, sobre saber quem eu sou, qual o meu papel nesse mundo, e claro, tem toda essa questão aqui também da humanidade, do qual a humanidade, ela também pode ser mesquinha, e ela pode destruir também uma pessoa. Então, dependendo de onde você vive, em qual contexto você está inserido, o quanto você também quer se isolar do mundo, tem tudo isso. É um mix de temas que o Dostoiévski traz aqui, que nos enche de reflexões, né? Eu fiquei muito reflexivo nessa época do Memórias do Subsolo, e até hoje ainda vem coisas assim na minha mente sobre essa obra. Essa é uma das minhas favoritas, mas tem mais, tem Noites Brancas, que é um livro bem diferente. Aqui é um Dostoiévski um pouco mais romântico, poucos conhecem Dostoiévski dessa forma, mas eu gosto bastante desse livro. Noites Brancas eu li e me apaixonei por esse Dostoiévski, porque aqui, claro, também ele vai trazer essa questão da solidão, da questão do amor, amor platônico, talvez, mas sobre conhecer nós mesmos, né? Aqui tem a história desse personagem, é um personagem que não tem nome, é bem interessante porque ele anda ali pelas ruas de São Petersburgo durante as Noites Brancas. Noites Brancas é um fenômeno natural que ocorre sobretudo ali nos países mais ao norte, em que da meia-noite, ele passa às vezes até da meia-noite e o céu ainda continua claro. Então, esse personagem vai caminhar ali pelas ruas de São Petersburgo, é solitário, né? A gente não sabe o nome, e é bem interessante essa questão de não saber o nome porque eu acho que fica muito intrínseco ao personagem. Por quê? Ele anda ali na São Petersburgo, movimentada, mas ninguém o nota, né? Como se ele não existisse. Como ele não tem um nome, como ele não tem identidade, eu acredito muito, né? Eu tenho certeza disso, que nosso nome é nossa identidade. Ele é uma pessoa sem identidade. É como se ele, de fato, não existisse. Então, ele vai caminhando ali e encontra uma jovem aos prantos em uma ponte. E ali, claro, né? Ela está remoendo seus amores, um amor dolorido, algo aconteceu, que aí vem toda a história do Noites Brancas, né? E essa paixão, né? Às vezes, talvez ocorreu uma paixão ali, um amor à primeira vista, não sei, mas uma espécie de amor platônico entre esse jovem solitário e essa personagem ali que está chorando, tais prantos. E ele vai construir algo na mente dele, algo estranho, que vive muito das suas fantasias, né? Ela é mais da fantasia desse personagem. E aquela história, né? Do amor não correspondido. Às vezes, você fantasia tanto algo na mente ali sobre um namoro, uma paixão, ou seja lá o que for. E, às vezes, não é bem assim, né? Talvez a outra parte não esteja no mesmo ritmo que você. Então, aí a gente vai se deparar com essa história. O final é avassalador e eu fiquei, assim, bem surpreso. Eu acho que o próprio personagem se surpreendeu com o que aconteceu no final. Então, é um romance muito reflexivo sobre quem somos nós, o que queremos para a vida, e, claro, né? A questão da solidão, solitude e o amor. Maravilhoso. Eu gosto demais. É um romance muito reflexivo. Tem vídeo no canal sobre noites brancas. Agora, o meu favorito de Dostoyevsky, eu estava refletindo sobre isso. Eu queria... Eu fui refletir, né? Para fazer esse vídeo. E aí, eu mexendo aqui nos meus livros, organizando as minhas coisas, e eu disse, quais são os meus favoritos de Dostoyevsky? Qual o meu favorito de Dostoyevsky até então, né? Porque vocês sabem, eu estou lendo a obra, eu tenho aquele box, né? Com todos os livros. Então, eu estou lendo a obra de Dostoyevsky bem tranquilinho. Eu pretendo esse ano ainda ler um dele. E aí, eu fiquei me perguntando, e qual é o meu favorito desse autor? E olha, eu cheguei à conclusão que o meu favorito é Os Irmãos Karamazov. Eu fiz uma leitura coletiva aqui mesmo no canal. Eu acho que no finalzinho da pandemia, não estou lembrado. mas eu fiz uma leitura coletiva e eu já fui com altas expectativas para essa leitura e ele me entregou muito mais do que as minhas expectativas esperavam, né? E é bem interessante, porque nesse livro a gente vai se deparar com o Fyodor Karamazov, que é o pai desses meninos. E é bem interessante, porque nesse contexto aqui, o pai, né? O Fyodor Karamazov, ele é um homem escrupuloso, mesquinho, cínico, que de fato ele cresceu na vida, ele ficou rico através de suas esposas, né? Ele foi casando ali, as esposas foram morrendo e ele foi ficando com a herança de cada uma. Ficou rico e bem com prestígio ali, enfim. Só que também, além dessa herança monetária, ele também herdou os filhos, né? Que se não chega na duela, o Dimitri, Ivan e a Liocha. E é bem interessante, porque cada um dos três, ele tem uma espécie de... de sentimento, né? Cada um representa algo ou alguma coisa que eu não quero mencionar aqui, e aí vocês vão descobrindo ao longo do romance. Mas cada um representa algo ou alguma coisa na vida. E é bem interessante, porque em todos esses três, né? O Dostoyevsky traz esse contexto filosófico, existencialista, do misticismo também, até características calísticas, não chega nada do do Aliotia, que traz essa questão do misticismo, da religiosidade. É tanto que tem uma frase muito poderosa, em que diz, se Deus não existe, então tudo é permitido. Se não chega nada, é o personagem Ivan, que tem esse lado mais, podemos dizer, ateu, não sei, que ele é um pouco descrente, né? Ele é um intelectual, e aí ele diz, se Deus não existe, tudo é permitido. na época, e isso me remontou tantas reflexões, e eu fiquei pensando muito nesse, para mim foi uma das frases mais poderosas desse livro, e quando ele diz, se Deus não existe, então tudo é permitido, ele leva muito em consideração essa questão de o ser humano sempre estar alicerçado em uma religião. Então, nessa questão da ética, da humanidade, do ser humano, então, se ele não acredita em algo, se ele não acredita em Deus, então, como não tem algo ético, algo alicerçado, alguma religião que molde, talvez, essa questão mais filosófica, barra existencialista, barra cristã, então, tudo é permitido. se não tem algo por trás, algo que dê base a isso, algo que sustente todo esse argumento da ética humana em relação a uma divindade, algo, um ser grandioso que está por trás de todos nós, algo que nos rege, então, tudo é permitido. E aí me vem muito essa questão, porque esse livro aqui, além de ser toda essa questão filosófica, ele tem muito do aspecto policial, porque aqui ocorre um crime, um crime brutal, e todos os irmãos ali são suspeitos. A gente fica no romance todinho, ao longo do romance, montando, quebra-cabeça, pegando vestígios de algum lugar, características, diversas coisas ao longo desse romance, para tentar remontar o crime que ocorreu ali, para tentar encontrar um culpado, que a gente depois vai saber, claro, quem foi que matou ali um personagem, e fica nesse negócio maravilhoso de um clima de livro policial, o que é interessante, que esse é o último romance do Dostoiévski, e com isso, ele remonta aqui, uma, aliás, ele monta uma história e trazendo tudo que ele herdou, tudo que ele herdou, tudo que ele juntou, sobre tudo que ele construiu ao longo da vida, que ele já estava bastante doente quando escreveu esse romance, ele já era bastante conhecido, ele estava bastante doente e escreveu algo tão primoroso, alguns dizem que teria uma espécie de continuidade, mas para mim, o livro fechou e eu fiquei super satisfeito, mas esse livro, até hoje, ele reverbera muito em minha mente sobre tudo, sobre essa questão da ética, da moralidade, da humanidade, enfim, tudo isso, junto e misturado, formou um dos melhores livros de Dostoiévski, e é tanto que esse livro aqui foi muito elogiado pelo Nietzsche, pelo Freud, porque ele junta todo esse aspecto existencialista, filosófico, e essa questão da psicologia, dos personagens, porque ocorre esse crime e a gente fica pensando muito, ou se prende muito a esses personagens, toda essa questão psicológica deles. Só voltando aqui um pouquinho, que eu tenho esquecido uma informação, se eu não enxergar nada, esse romance aqui, O Memórias de O Sobsolo, Dostoiévski escreveu, ele sempre escreve em momentos muito ruins na vida dele, então ele escreveu esse romance num período muito conturbado, ele estava passando muita dificuldade financeira, mas também foi logo ali no período da morte da primeira esposa dele, seu Néstor Englionado. Então ele junta todas essas suas dores com as características da São Petersburgo ali em que ele vive, todo esse contexto que o cerca, para construir esse romance incrível. Então esses três são os meus favoritos do autor. Comenta aqui embaixo se vocês já leram algum desses aqui e também o que vocês pretendem ler do autor e o que já leram, né? Eu ainda, de antemão, já vou avisando que eu não li o Crime e Castigo, que talvez seja o maior e o mais conhecido romance do autor, não li Crime e Castigo. Eu comecei a ler, mas eu vi que não era o momento, então eu resolvi parar e refletir um pouco sobre isso. E depois eu volto, mas eu quero sim viver essa experiência de Crime e Castigo. Até está aqui separadinho olhando para mim todos os dias e eu quero, claro, voltar aqui para fazer um vídeo para vocês, mas a priori eu quero reler Memórias de O Sub-Solo para falar sobre ele em algum vídeo aqui no canal. É isso. São os meus favoritos de Dostoiévski. Se gostou, dá aquele like se não está inscrito no canal, se inscreve. e te vejo na próxima.